Centenas de alunos ocupam a reitoria da Universidade de São Paulo. O principal objetivo da invasão é protestar contra o governo do Estado, que estaria interferindo na autonomia das universidades estaduais. A Constituição de 88 deu poder aos reitores para transferir do jeito que quisessem as verbas do orçamento nas universidades de um setor para o outro. Só que em São Paulo a situação mudou. Segundo os estudantes, o número de invasores varia de 300 a 500. Eles se revezam dia e noite para garantir que o movimento não perca força. Para organizar melhor o protesto, criaram várias comissões. De imprensa, segurança, limpeza, negociação, mobilização e alimentação. A ocupação já dura 12 dias e não há previsão para a saída dos estudantes, porque as negociações chegaram a um impasse. Os alunos dizem que não deixam o prédio, enquanto todas as reivindicações não forem cumpridas. Já a reitoria diz que só discute com eles após a saída. Os universitários têm 14 exigências. Além da contratação de mais professores e abertura de novas moradias estudantis, querem que a universidade reaja ao conjunto de decretos do governador José Serra, que estaria limitando a autonomia das universidades estaduais. Um dos exemplos que eu posso te dar é a contratação de professores, em que foi afirmado pelo próprio Pinote, o secretário da Secretaria de Ensino Superior, que para que a contratação de professores fosse realizada, seria necessário um decreto do governador Serra também. Então, a nosso ver, isso fere autonomia e é necessário que se haja um posicionamento da reitoria da universidade. A origem da discussão foi o decreto que criou a Secretaria de Ensino Superior em janeiro deste ano. Antes, os reitores podiam transferir verbas de um setor para o outro como quisessem. Mas um decreto de março mudou as coisas. Os reitores têm que pedir autorização ao governo do Estado para mexer no orçamento. Os reitores reclamaram, lembrando que a Constituição Federal dá autonomia total às universidades. Mas depois de algumas negociações e promessas de que as mudanças no orçamento deveriam ser apenas comunicadas, os reitores da USP, Unesp e Unicamp divulgaram carta para avisar que nada mudou. A vida administrativa das universidades segue normal. Mas nem todos concordam. O protesto vai ganhar maior volume. Os funcionários da Universidade de São Paulo decidiram entrar em greve amanhã. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o médico José Aristodemo Pinotti, secretário estadual de Ensino Superior. Uma boa noite. Obrigado pela presença em nosso estúdio. Obrigado a vocês. Bom, secretário, os reitores alegam que a liberdade e a agilidade de manejar verbas é primordial para uma boa administração e o crescimento das três universidades paulistas. Eu pergunto ao senhor, a partir de agora, em que autonomia deixa de ser completa? A melhoria e os avanços das universidades podem ficar comprometidas com os decretos? Bom, não há qualquer lesão à autonomia. Aliás, os reitores desse último manifesto que eles assinaram ontem colocaram isso com toda clareza em um dos últimos parágrafos. É incrível como se pode montar verdades sobre coisas que são absolutamente mentirosas. Aquela menina, por exemplo, seguramente ela está pensando que ela está falando a verdade. Eu nunca disse que a universidade não pode contratar professor. O governador, muito menos. Não existe nenhum documento nesse sentido. E mais importante do que tudo isso, as universidades estão contratando normalmente os professores. Então, se espalha uma mentira e em cima dessa mentira se constrói uma verdade. Não existe nada que esteja atingindo a autonomia. Muito pelo contrário. O governador José Serra é um dos grandes defensores da autonomia. E eu também. Eu estava no governo quando se deu vida à autonomia através da vinculação orçamentária em 89. Não é por outra razão que nós defendemos a autonomia. Os leitores colocam no documento deles que tudo continua como está, que não há nenhum problema. E não há, de fato, nenhum problema. Se você quiser, eu posso dizer o seguinte. Houve invenções como essa dos professores. Houve pequenas coisas como o contingenciamento que atingiu menos de 1% do recurso da universidade porque atrasou a aprovação do orçamento pela Assembleia. Mas, imediatamente aprovado o orçamento, o contingenciamento foi desfeito e não será mais necessário. Então, não há qualquer coisa. É muito bom que vocês nos deem esse espaço para esclarecer a opinião pública. Essa invasão da universidade, essa manutenção dessa invasão é totalmente descabida. Não tem sentido prejudicar o estudo de muita gente, o trabalho de muita gente, por coisas que não têm nenhum substrato. E qual a posição do senhor em relação à greve de funcionários e de estudantes? Bom, eu tenho posições muito pessoais em relação a greves. Eu acho que certos setores não podem ter greve. Por exemplo, o setor de saúde. Quando você faz uma greve na saúde, você não prejudica o dono da fábrica de sapatos, como os empregados da fábrica de sapatos estão fazendo greve. Você prejudica os doentes e os doentes pobres. Eu tenho estatísticas do Hospital das Clínicas que a mortalidade no pronto-socorro aumenta em tempos de greve. Aumenta em tempos de greve. Então, eu acho que greves em certos setores fundamentais deveriam ser excluídas como formas de manifestação de protesto. Existem outras. O senhor já foi reitor. Há risco de uma reintegração de posse com base até mesmo em força policial? Isso é uma coisa que faz parte da autonomia universitária. Quem vai decidir são as autoridades da universidade. A reitora tem sido absolutamente equilibrada na condução desse processo. Montou uma comissão. O presidente dessa comissão é o diretor da Faculdade de Direito. Eu tenho falado diariamente com ela. Ela tem evitado qualquer atitude agressiva. Mas, meu Deus do céu, tudo tem limite. Uma vez que ela tem atendido a reivindicação dos estudantes. Não atendeu totalmente porque não pode. Eles querem 700 lugares a mais. Ela ofereceu 300. Já é um privilégio ser estudante da USP. Morar na USP é um privilégio ainda maior. Não é completamente diferente do estudante que sai do ensino público, não passa no vestibular da universidade pública, vai para a privada, paga, fica inadimplente e não tem nenhum privilégio. Então, é preciso que os estudantes ponham a mão na consciência dessa questão. Ela atendeu o que pode atender. Não existe, por parte do governo, nada que atinja a autonomia. Os reitores já colocaram isso num manifesto. Os estudantes têm que pôr a mão na consciência e sair de lá. Secretário José Aristodemo Pinotti, secretário estadual do Ensino Superior de São Paulo. Muito obrigado pela presença do senhor em nosso estúdio. Eu que agradeço. Muito obrigado.